Confira o resumo das primeiras temporadas da série Reis, a história da nação de Israel, do momento em que o último juiz, o profeta Samuel, é usado por Deus para guiar o seu povo, até a lamentável queda de Jerusalém, causada pelos exércitos da Babilônia. E em 10 de agosto, assista aos episódios inéditos da nova temporada Reis, a rejeição. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Sexta, 5 de agosto, Samuel questiona os anciãos. Eles pedem por um rei. Samuel castiga os próprios filhos. Kaila tem um encontro provocante com Naás. Samuel recebe um novo chamado de Deus. Saúl é escolhido por Deus. Saúl é ungido por Samuel e se torna o rei de Israel. Kaila faz um pacto com o Sier. Saúl se mostra inseguro. Ele recebe o apoio e ensinamentos de Samuel, mas é surpreendido negativamente com as palavras de Kis. Os capítulos são fornecidos pela Record e podem serem alterados.